Muito, muito, muito bem-vindos. Olha, gente, a educação enfrentou aí vários desafios, né, nos últimos anos, principalmente aí em virtude da nossa pandemia, a tão falada pandemia, né, mundial. E olha, em 2023, os estudantes já se preparam para o início do ano letivo, né, já tá todo mundo ansioso aí como é que vai ser esse ano letivo em 2023. E o Tribuna Livre recebe, a partir de agora, a Secretária de Educação de Natal, a professora Cristina Diniz, que tá aqui conosco. Professora, muito obrigada pela sua gentileza de vir aqui ao nosso programa e trazer as informações aí da educação, a educação que é pilar, com certeza absoluta, né, para os nossos jovens aqui do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, bom dia, Andressa, bom dia, Divã, aos ouvintes da Jovem Pan, também muito bom dia. É uma satisfação estar aqui para conversarmos um pouco sobre a educação de Natal, as dificuldades que passamos durante a pandemia e agora essa retomada efetiva das atividades presenciais que já começaram desde 2021, mas que em 2022 ainda foi um ano de muitos desafios. E esperamos que realmente 2023 seja o ano da educação no nosso município. Tudo pronto aí para o início do ano letivo de 2023? Como é que está a estrutura? Está tudo ok para receber aí a alunada nesse ano de 2023, após essa série de problemas, de pandemia, né, de dificuldades realmente, dificuldades que evitaram muito o crescimento, né, do ensino aqui em Natal, não somente em Natal, mas no Brasil inteiro. Como é que está a expectativa aí para o início das aulas em 2023? É verdade, Edivan. A pandemia, de certa forma, ela trouxe um prejuízo que muitos anos nós teremos para tentar chegar perto, né, da compensação desse prejuízo, de sim, de aprendizagem dos nossos alunos que não voltam, o tempo não volta, né, ele só anda para frente. Então, é nosso dever e nosso objetivo fazer com que a gente tente minimizar essa perda da melhor maneira possível. E aí, 2023 está sendo o grande desafio do retorno realmente à educação como esse pilar, né, de sustentação de uma sociedade, de um município, visto que a educação, ela tem esse poder, vamos dizer, de ajudar as pessoas a terem visibilidade, de serem gente, né, terem a capacidade de pensar, de imaginar, de criar, de refletir. Então, esse é o nosso papel. E aí, 2023 chega ainda com desafios, a infraestrutura das nossas escolas melhorou bastante agora em 2022. Nós fizemos uma força tarefa para tentar organizar o que a pandemia desorganizou em termos das escolas fechadas há muito tempo, roubos de fios, de cabos e tudo isso. E aí nós tentamos... Pintura de algumas escolas, né? Pintura. E nós tentamos, porque o mato cresceu em algumas escolas, então isso já foi feito, né? Árvores, poda de árvores, enfim, é um mutirão, inclusive com outras secretarias que nos deram muito apoio, nos dão muito apoio. E 2023, que começa oficialmente, o ano lá teve no dia 23 de março, porque dia 21 de março nós estamos iniciando o ano com a Genate, né, que é a jornada da educação de Natal, que é já algo que é consolidado na rede já há algum tempo, e é aquele momento de estudo, de reflexão, de proposições para o ano que vem, não é? Vai ser no Semuri, não? É, vai ser no Semuri. Desde o ano passado, nós estamos tendo a Genate num formato híbrido, presencial e não presencial. E esse ano nós continuaremos assim. Está sendo uma experiência nova, porque com a pandemia nós aprendemos a lição de que a educação não pode caminhar sem a tecnologia. E, diante disso, nós já começamos a utilizar isso nas nossas próprias atividades do dia a dia. Então, é isso. 2023 está aí, nós estamos fazendo um trabalho efetivo para finalizar o ano 2022, que é para quem fez a greve do início ao fim, os professores, eles ainda estão pagando esses dias de greve, vamos finalizar as atividades no dia 18 de fevereiro, e aí teremos essa pausa, que são as férias, e no dia 21 já estamos voltando com a Genate, e pós-Genate já as nossas crianças, nossos jovens e nossos adultos em sala, para dar início a um novo ano letivo, que, se Deus quiser, vai ser de muito sucesso. Dentro dessas novas ferramentas que auxiliam a educação, a Secretaria adquiriu computadores, tablets, para auxiliar tanto a capacitação dos professores, como também adquiriu na sala de aula? Exatamente, Edivan, essa questão foi, assim, o plin que faltou antes da pandemia, porque o professor gosta muito de papel, e eu gosto muito de escrever no papel, de ler o livro, e nós estamos já num passo à frente, não é, em relação à tecnologia. Então, nós tivemos realmente que nos adaptar e fazer com que a nossa rede possa, Deus me livre, se houver outra situação mais ou menos parecida, nós não fiquemos sem ter condições de dar as aulas para os nossos alunos. Então, o que aconteceu? Nós estamos agora apresentando, né, já começou em 2022, mas o programa realmente vai ter uma maior visibilidade em 2023, que é o programa Recompondo, que é um programa de recomposição de aprendizagens, exatamente dessas perdas, né, que aconteceram. E dentro do programa Recompondo, existe a aquisição que nós já fizemos, né, estão para chegar, e eu fico muito feliz quando falo disso, porque era um sonho muito grande que eu tinha, e vai ser realizado, que são, é o início da informatização da rede também para os nossos alunos. Então, nós estamos agora nesse primeiro passo, adquirimos mais de 16 mil tablets e 1.500 Chromebooks, que eles serão das escolas, mas o aluno é quem vai utilizar os tablets, se precisar levar para casa, para uma aula que vai haver, num turno que ele não está, ele leva, mas ele tem aquele compromisso de trazer de volta, porque o tablet é da escola, e aí vai passando de turma para turma. Com isso, com esse número, nós já vamos conseguir atender as 30 escolas que nós temos de anos iniciais e finais. Então, assim, das 72 escolas de ensino fundamental, nós já vamos atender de primeiro, já vamos entrar distribuindo, né, para as escolas esses tablets, mais de 16 mil tablets e mais de 1.500 Chromebooks. Então, isso já é uma alegria muito grande de a gente estar podendo dar essa notícia aqui, que era um sonho que a gente tinha muito desejo de realizar. Pois é, agora, secretária, a gente está falando aí da questão do ano letivo de 2022, vai acabar agora em fevereiro, né, deste ano de 2023, mas como é que está a situação das matrículas? Acho que é importante a gente tratar aqui, eu sei que já começou no ano passado, mas ainda tem um processo em andamento, né, correto? É verdade, nossas matrículas, elas começam sempre com os alunos públicos da educação especial, que são aqueles alunos que têm algum tipo de dificuldade, autismo, TDAH, alunos com deficiência física, para que a gente possa, de certa forma, organizar a rede para recebê-los. Porque, assim, não é, vamos dizer, pedagogicamente correto que uma escola, ela numa turma tenha 8, 10 alunos, né, vamos dizer, 5 cadeirantes. Então, o que é que nós fazemos? Uma distribuição, uma organização desses alunos dentro da rede, e eles são o nosso principal público, por isso, eles são os primeiros. E aí, depois dessa organização, é feita a matrícula para os antigos, né, que nós chamamos os que já estão na rede, que essa matrícula só vai poder ser feita agora, depois do dia 18, porque ainda estamos finalizando o ano, ainda vem as notas, né, e... Saber se os meninos foram bons alunos ou não, né. É, exatamente. E aí, no dia 18 de março, nós vamos começar a matrícula, ou, se eu não me engano, 13, nós vamos começar a matrícula para os alunos novatos, que são, aí, os que vão fazer por último, mas vão ter a garantia, né, também de estudar numa escola boa, numa escola que prima, porque a rede municipal de educação de Natal, mesmo com todas as dificuldades, é uma rede que é muito boa, é conhecida e reconhecida nacionalmente como uma rede de educação de qualidade. Maravilha. Então, portanto, né, quem tem aí alunos, os alunos que já estão matriculados, estão finalizando aí o ano letivo, Edivan Martins, que, de repente, for novato, vai se matricular, provavelmente as matrículas aí, ainda a gente vai especificar depois a data secretária bem direitinho, mas em fevereiro, né, deve ser essa nova matrícula aí para os alunos nossos. A prefeitura tem anunciado uma escola de tempo integral na Zona Norte de Natal, no bairro de Nossa Senhora da Apresentação. Como é que estão os preparativos, a organização, a estrutura, para o início das obras dessa escola, que vai ter o nome de um grande educador, educador infantil, vamos dizer assim, que foi o padre Tiago Teysen. Exato. Como é que estão os preparativos, secretária, dessa escola na Zona Norte? Esse é um sonho que sonhamos juntos, né? O prefeito Álvaro Dias, ele tem esse desejo enorme de fazer essa grande homenagem ao padre Tiago, assim como nós também, por ele ter sido um ícone, né, da educação infantil, ter dedicado praticamente sua vida toda a crianças, né, e fazer um trabalho com crianças. E aí essa ideia surgiu do desejo do prefeito de fazer uma escola e aí nós sugerimos, prefeito, vamos fazer uma escola diferente, um complexo educacional para ficar marcado na rede, que venha desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, ou seja, que todos os serviços oferecidos na rede em relação à educação estejam nessa escola e que seja também em tempo integral. Então, esse é o grande desafio também nosso, né, essa escola já está projetada, os projetos complementares na semana que vem já estão indo para serem orçados, e eu acredito que está tudo andando dentro de um cronograma que nós organizamos junto ao prefeito, e acredito que ele entregue essa escola antes de finalizar o seu mandato, que é o grande desejo dele, vai ser uma escola que talvez expanda a visão de escola em tempo integral, uma escola de perspectiva integral, né, do cuidado com o aluno, da educação, não somente de ensinar matemática ou português, mas de ter os outros conteúdos da vida, né, ensinar um pouco sobre atos, atitudes, hábitos, e ensinar esse aluno a pensar, a ser criativo. Então, esse é o nosso desejo e vai começar desde a educação infantil. Vai ser uma escola, o prefeito costuma dizer muito que é uma escola modelo, e nós estamos tentando realmente fazer com que ela seja um modelo para outras escolas que possam vir a surgir tanto no município de Natal como em outros municípios também. Sim, servir ali de exemplo, né, secretária? Muito bom. Secretária Cristina Diniz, um grande problema, talvez uma chaga social, podemos adjetivar assim, é a questão do analfabetismo em Natal, né, nós ainda contamos com um número de analfabetos em Natal que precisa ser combatido. A secretaria tem algum projeto, tem algum programa que possa não erradicar, mas pelo menos minimizar ou diminuir o número de analfabetos em Natal? Nós temos a educação de jovens e adultos, que é no ensino regular, né, que atende exatamente os jovens e adultos para fazerem o que eles não fizeram durante o tempo normal, regular. Mas temos um grande programa que também é muito afeito ao prefeito Alvaro Dias, que é o Aprendendo Mais. Ele iniciou em 2019. Infelizmente, com a pandemia, esse programa parou, né, e está sendo retomado. Desde 2022, nós estamos redesenhando o programa, porque ele vai atingir agora muito mais pessoas. É um programa para quem não teve acesso à escola, quem não conseguiu, teve na escola, mas não se alfabetizou, adultos que queiram se alfabetizar, tem esse desejo, né, de adentrar num novo mundo. Então, nós estamos terminando agora a contratação de professores. estamos aguardando essa contratação, porque são professores especialistas em alfabetização. É um concurso diferenciado. E aí o programa vai retomar, agora já numa proporção bem maior, viu, Edivanha? Inclusive, ontem eu estive com a coordenadora do Centro POP, lá da Centros, e ela veio conversar, e nós tivemos a ideia de levar esse programa também às pessoas do Centro POP, e as que queiram, desejam se alfabetizar. Então, o programa só está se alargando e atingindo o propósito dele, né, que é quanto mais pessoas alfabetizadas no nosso município, o município com certeza vai ter, vai ser melhor em todos os aspectos. Agora, secretário, a gente está falando aqui da questão dos alunos em si, né, porque a gente quer sempre o melhor para eles, né, que eles estejam ali realmente com uma educação de qualidade, né, e a gente tem que falar também aí da questão dos professores, né, como é que está a situação dos professores, principalmente com relação à questão salarial para esse ano. É, inclusive dentro aí do piso salarial, né, que é essa, um novo anúncio feito lá pelo governo federal, do Fundeb e tal, como é que está aí a possibilidade de pagamento, como é que está o contato com a representação dos professores para essa negociação? É, o Sint já nos provocou em respeito a essa questão do reajuste de 14,95% do piso. Nós estamos, inclusive, marcando uma reunião com a equipe econômica da gestão do prefeito Álvaro Dias, né, as secretarias envolvidas, porque não é uma questão somente da Secretaria da Educação, né, a Secretaria da Educação, ela administra, vamos dizer assim, os professores que estão na ativa, mas o Natal Preve é quem administra os professores aposentados. E aí são duas fontes de pagamento diferentes, né, o Fundeb paga os professores ativos e o município, né, a Fonte Municipal é quem paga aos professores inativos. E, às vezes, a grande questão é a dificuldade do município em poder arcar com esse reajuste para os inativos. Mas nós estamos estudando, junto a Tiago Marreiros, Adamíris, doutor Ludenilson, propostas que a gente possa fazer, né, tanto para os ativos quanto para os inativos, para que, realmente, esse piso seja concedido. Agora, no final do ano, nós fizemos uma ação muito importante, que eu acho bacana frisar aqui, porque existem as promoções dos professores verticais e horizontais. O professor de dois em dois anos, ele é avaliado todo ano, mas se promove de dois em dois anos. E essas promoções, elas vinham represadas já há algum tempo. Então, para você ter uma ideia, o professor que está hoje, vamos dizer, o ano passado, quando foi feito, em 2022, ele estava sendo avaliado pelo ano de 2016. Imagine só. Então, muitas vezes, ele não estava na mesma escola, ele não estava mais no mesmo CMEI, e quem tinha que avaliar era quem estava dentro do CMEI. Então, havia, vamos dizer, uma coisa meio difícil aí. E nós conseguimos, com muita luta, conversamos muito com a procuradoria e chegamos ao entendimento de fazer o pagamento dessas promoções todas. e fizemos, assim, no final do ano passado, na Folha de Dezembro, nós pagamos a mais de 1.500 professores as promoções que eles tinham direito, tanto horizontais quanto verticais, de formação, de titulação. E foi algo que nos deixou muito satisfeitos, porque, a partir de agora, 2023, nós vamos avaliar dentro do período certo. Ou seja, o professor que está trabalhando em 2023, ele vai ser avaliado em 2023. Então, não vai ter mais esse lapso temporal que fazia com que a avaliação não fosse uma avaliação tão real como será agora. Então, esse, talvez tenha sido o maior ganho desse processo que nós fizemos. Os professores receberam essas promoções retroativas a janeiro de 2022. Então, foi algo significativo, porque cada letra em torno de, cada nível, que sobe, são 5% do salário. A grande maioria subiu 3 níveis, então, 15%. Teve o retroativo. E essa ação, eu acho que teve esse significado também, essa marca especial da gente, dessa gestão do prefeito, que é deixar essa avaliação em dia. Não termos mais esse lapso temporal. e aí, vamos tentar agora trabalhar para esse reajuste do piso de 14,95%. Maravilha. E mais um ano aí, pelo menos pela perspectiva que eu percebo aqui, secretária, que provavelmente vai ser um ano de muitas mudanças, afinal de contas, as coisas estão se organizando, entrando ali no lugar e acaba que esse ano provavelmente vai ser um ano que a gente vai começar ali com tudo organizado, pelo menos é a expectativa, para que ele decorra de uma maneira bacana. Nós fizemos aquisições de computadores para as escolas, independente desses que eu falei anteriormente, de materiais de informática diversos, fizemos aquisições de mobiliária, então, todas as escolas estão já com mobiliários, refeitórios, cadeiras e mesas, tanto de educação infantil quanto de ensino fundamental, fardamento, nós já estamos com fardamento, já adquirimos fardamento para o ano que vem, eletrodomésticos também, linha branca de fogão, de geladeira, de freezer, adquirimos também na parte pedagógica laboratórios de matemática, de ciências, laboratórios de jogos e brincadeiras para a educação infantil de um programa chamado Mind Lab, enfim, tentamos, nesse ano 2022, assim, estruturar a secretaria e a rede para que a gente possa ter um ano 2023 mais produtivo. Maravilha, e que tudo ocorra da melhor maneira possível, o que a gente quer ver aí, Edivan Martins? É a meninada toda na escola, não evadindo a escola, porque teve muitas crianças que nesse período, principalmente secretária, da pandemia, que acabaram deixando a escola mesmo, largando a escola e foi todo um processo, né, para trazer esses alunos de volta aí para a escola e educação, gente, tem o que dizer, né, como a gente colocou aqui desde o início da entrevista, é pilar, tem que ter aí educação para que as pessoas possam ter uma perspectiva melhor de vida, né, para que as pessoas possam pensar aí num futuro maravilhoso, né, e muito melhor do que a gente tem hoje. Portanto, secretária, secretária de educação de Natal, Cristina Diniz, ele disse, faça, faça, leia. Tem algumas críticas, tem algumas sugestões, tem alguns elogios, sim, é veridiana Andrade, é importante lembrar que a secretaria não ofereceu suporte, tudo foi por conta do bolso dos professores, não sei a que ela está se referindo, deve ser equipamentos, ela, eu acho que se refere à questão da época das aulas não presenciais, que realmente nós não tínhamos o suporte para essas aulas, né, os equipamentos que hoje já nós temos, e aí o professor realmente, os que se dedicaram e tinham compromisso com a educação, deram aulas de seus celulares, de seus notebooks, enfim, realmente a gente tem que ter em mente que foi muito importante esse papel dos professores durante esse período. Ronaldo Lamas, muito show essa ideia, essa ideia professora, não sei o que ele está se referindo, mas talvez a ideia também do equipamento das aulas. E do equipamento da própria escola em tempo integral, né, creio que seja também uma referência. Em relação à merenda escolar, vai ter lanche para de verdade ou vai ter biscoito maria com suco de mangaba? Alguém está perguntando. Não, nós nunca servimos biscoito maria com suco de mangaba, apesar de o ano passado termos iniciado o ano ainda com dificuldade na merenda, quer dizer, me refiro ao ano passado, o ano 2022, mas nós, fizemos de tudo para fornecer uma alimentação baseada na nutrição, não é, no, no, o que era necessário para a criança. Houve dificuldade? Houve. mas hoje, estacionado, as escolas estão oferecendo uma merenda de qualidade, com todos os componentes nutricionais sendo atendidos, nós temos uma equipe de nutricionistas na secretaria que fundamentam, né, todo esse cardápio e fundamentam e supervisionam, vão às escolas também, então acredito que, eventualmente, se houve um dia ou outro, mas, e o suco de mangaba é ótimo. E o suco de mangaba é uma delícia, né? A outra, Fabíola, na Anís, pergunte, o nosso reajuste, já temos uma defasagem de mais de 60% dos salários, o professor de Natal, acho que, a professora já respondeu, a gente já comentou, sim, com relação a isso aí, organizar a rede professora CRI, requer, Valer, Valeriana, mais uma vez, organizar a rede professora CRI, CRI é alguma sigla? Cristina, né? Ah, é, deve ter botado, faltou o S, né, verdadeiro? Demoratório de formato das escolas, estão precisando de ajuda, estão sucateados, estão sendo equipados, estão sendo equipados, a rede de Natal, reconhecida nacionalmente, para organizar a rede, professora, tem que ter investimento, visita as escolas e ter suas conclusões, prefeito pagou o aumento dos professores do ano passado, desse ano vai pagar, também acho que a secretária já respondeu, isso, o déficit de professores de 2022 foi gritante na rede municipal, tá ótimo, Edmão Martins, você tentando ler, mas olha, acho que a grande maioria aí dos questionamentos e das dúvidas dos nossos ouvintes aqui, a secretária já teve a oportunidade aqui de responder, né, e como a gente comentou, acho que, secretária, foi um ano, 2022, a gente veio ali de 2021 para 2022 se organizando, né, 2022 mais ainda, para chegar num 2023 em que a casa está organizada e agora a gente vai traçar outros planos para que a educação aqui no estado seja melhor. É verdade que nós tivemos, sim, dificuldade com professores, porque na pandemia muitos professores não puderam trabalhar, depois, pós pandemia, porque houve um adoecimento muito grande de pessoas, mesmo pós pandemia, de vários, em vários aspectos, então muita gente ficou sem poder realmente dar aula, principalmente as questões emocionais das pessoas, mexeu muito, e nós fizemos diversos concursos para professores seletivos, fizemos tanto que agora estamos sem poder fazer, porque já atingimos o nível máximo de professores seletivos que a rede pode ter, mas estamos aí preparando um concurso para esse ano ainda de professores efetivos, um concurso que vai marcar também a gestão do prefeito Alvaro Dias, porque, se eu não me engano, o último concurso que houve na rede foi em 2015, e aí nós estamos já com esse déficit de professores, porque muitos se aposentam, alguns falecem, enfim, e as licenças que são tiradas para tratamento de saúde, licença de gestão, enfim, esse concurso agora, nós já temos uma comissão que vem trabalhando desde o ano passado, junto com a CEMAD, vamos realizar, se Deus quiser, no início do segundo semestre, e vai ser um concurso, vai trazer um novo ar para a educação do Natal, professores efetivos, tanto do ensino fundamental, como das disciplinas, porque no ensino fundamental nós temos os pedagogos e temos os especialistas em disciplinas, e também os educadores infantis, então, vai ser um fôlego novo para a nossa educação do município. Tomara, secretária, tomara, e eu já faço o convite aqui para que a senhora volte conosco aqui no nosso programa, traga as informações do início do ano, de como o ano letivo começou, e mais essa questão aí do concurso, que eu tenho certeza absoluta que tem muita gente na expectativa de um concurso aí para o professor. Já estourou geral aqui. Exatamente, esse é um compromisso que o prefeito, o Álvaro tem, nós temos também de fazer esse concurso ainda neste ano de 2023. Olha, tomara. É um grande desafio, mas vamos fazer. Tomara, secretária, tomara. Secretária de Educação de Natal, Cristina Diniz, mais uma vez, quero agradecê-la, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e por todos os esclarecimentos. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, gosto muito de falar sobre a educação, sei que vem críticas porque são inerentes ao nosso trabalho, mas temos a certeza de que dentro do que é possível e às vezes até do que é impossível nós estamos fazendo e dando o nosso melhor para que essa educação, ela cresça, para que ela floresça e traga os frutos aí que nós esperamos da educação, que é algo tão especial na vida de todos. E frutos que são tão necessários. E muito obrigada a vocês, foi um prazer enorme e estou sempre à disposição para conversar. Maravilha, secretária, muito obrigada. Agora, 11 horas e 39 minutos, é como o Edivan está, estamos estourados.